O Governo anunciou apoios à fatura energética das empresas em mais de 500 milhões de euros. As medidas pretendem combater o aumento do preço da eletricidade e do gás. Depois daquilo que consideram ser a adoção de medidas assinaláveis em 2022, esta quarta-feira o Governo anunciou apoios extraordinários à fatura energética para o próximo ano. É um apoio extraordinário à eletricidade para 2023. O impacto que isto pode ter em 2023 é uma diminuição de cerca de 35% na fatura final dos consumidores industriais e uma diminuição de cerca de 80% na fatura final dos consumidores domésticos. O ponto seguinte que queria mencionar tem a ver com o apoio extraordinário ao preço do gás em 2023 para os consumidores de gás de alta, média e baixa pressão nos pontos de entrega com consumos que sejam superiores aos 10 mil metros cúbicos por ano. Qual é o impacto desta medida? É um desconto de cerca de 42 euros por megawatt hora para todos estes consumidores. Medidas que se traduzem num reforço de mais 500 milhões de euros. Na semana passada foi tomada a decisão de um reforço de mais 500 milhões de euros para o sistema elétrico nacional. E portanto, de medidas de natureza, digamos assim, política, orçamental, temos mil milhões para o gás, que a semana passada também foram aprovados e promulgados por seu Presidente da República, mil milhões para o sistema elétrico nacional, no que diz respeito em concreto aos clientes industriais. Acresce à estimativa de 1.500 milhões. Nas palavras do Ministro do Ambiente e Ação Climática, esta ação do Governo representa um enorme esforço financeiro para mitigar os preços da energia, mas também garantir condições para que o país tenha competitividade internacional.